Aqui tem o caso que todo mundo, nossa, foi o que mais me mandaram, virou trend topics, não sei o que, quer ver? Eu vou colocar aqui, eu não vou poder passar na câmera, porque a gente não tem os direitos e tal, eu vou só mostrar a foto aqui para o Vitor, que é o caso, deixa eu abaixar até o som, já está abaixado, que eu não vou falar nem o nome da menina, nem do cara aqui, para você olhar, só para a sua memória. Lembro, deixa eu ver. Que foi, vocês vão saber, quem está na internet aí, quem tem menos de 90 anos vai lembrar, quem tem mais não vai estar assistindo o Master. O caso do menino que foi acusado de estar praticando a pedofilia porque estava namorando com uma menina de 12 anos, né? E aí você vai soltar um vídeo, né? Vou soltar um vídeo sobre isso, é. É bom, cara, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender, isso foi até uma das aulas que eu tive no curso de investigação. Até os 14 anos, a criança não tem nenhuma liberdade perante o Estado, nenhuma. Você não briga comigo, você vai brigar com quem faz as leis, se você quer com 12 anos sair de casa e casar com alguém. Mas até os 14 anos a criança não tem nenhuma liberdade perante o Estado. Até os 18 anos a liberdade dela é mediada pelos pais e responsáveis legais. Então, assim, uma criança de 12 anos, num pseudo relacionamento com um jovem adulto de 19 anos, né? 19? É, eu não sei direito, mas acho que ele era 19. Então, cara, eles, se eu não me engano, eles vieram falar que era trollagem, uma coisa assim, né? É, brincadeira. É, aí que isso que todo mundo pediu pra você, que você virou trending topics mundial, metaforando, ele tá mentindo, ele não tá... Se você quiser deixar pro vídeo... É, não, eu vou falar bastante coisa lá também, mas o que dá pra falar, assim, de forma resumida é o comportamento deles é totalmente de medo. Então, é muito medo, expressão de medo, ombro levantado, sempre tem os famosos shrugs, né? Quando eles estão falando. A gente não tem nenhum comportamento, nenhum fluxo verbal contínuo, que são comportamentos que acontecem em afirmativas honestas, geralmente, certo? Mas o ponto principal é, eles têm muito material na internet. Então, aí fica a curiosidade, eles têm vários outros vídeos, têm vídeos que eles até se beijam. Isso é uma questão que vai ser falada no vídeo. A mera lacívia, né? Ali o beijo já configura, será algum tipo de penalidade criminal? Um maior, de 19 anos de idade, beijando uma menor de 12? Isso tem registro, tem registro disso gravado. Via de regra, vai ter que ter uma acusação, né? Se é que isso vai ser acusado e, cara, é como eu sempre falo, eu não sei porque o que vai acontecer na justiça, se o cara vai ser culpado, se eles vão falar que são inocentes, se isso vai ser feito uma acusação formal, vai ser oferecido uma denúncia por algum promotor, eu não faço a mínima ideia. Mas o que eu entendo da situação, assim, vendo bem por cima, porque tem muito material ali, tem vídeo que eles estão quase se beijando e aparentemente estão as mães dos dois no fundo. Eu acho que isso é uma questão que vai para os pais, né? Eu não vou colocar meu ponto moral, o que eu acho de forma ética, porque eu não me considero o cara da moral, entendeu? O paladino, o nobre paladino, deixa isso daí para quem quer fazer. Mas eu acho que essa questão deve ser respondida pelos pais, não é a gente bater cabeça aqui, é os pais que deveriam virar público e falar olha, a gente não tinha conhecimento? Tinha, a gente sabia que era trollar, a gente sabia que era real, enfim. Eu acho que aí essa resposta fica para os pais aí. Mas deles só dá para ver muito medo e geralmente uma falsa acusação, a tendência nossa, segundo vários artigos, é ficar revoltado, é ficar com raiva. Se você é acusado de alguma coisa que você não fez, a tendência é você ficar revoltado. O medo em excesso pode ser o medo de ser pego mentindo, mas isso aí fica lá, lá para o vídeo. Para o vídeo.